Conversando, 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 conversando. Dizem que no gueto o povo pobre não tem solução, solução. E quem nasce lá é desprovido de educação, educação. Dizem que a cor do menininho interfere na procura do seu ganha-pão. Que seu cabelo não se encaixa no perfil e no padrão de quem no fim tem a resposta do sim ou do não. Dizem que pobre só vence na vida ganhando na loteria ou no futebol. Ou então se nasce com talento e no rap ou no samba explode uma canção. Essa sociedade se esquece do ensinamento que o Salvador deixou. Pois ele mesmo nasceu lá no gueto. Nem sei se era branco ou preto, mas revolucionou. Nem sei se era branco ou preto, mas revolucionou. Lá no fundão é tudo diferente. No cantão do mapa tem uma pá de gente pouca planta, mas o amor da rapa é evidente. Com isso eu sobressalto a sua... 1, 2, 3... Alcubo! Você tá aqui no canal do Alcubo TV. É isso mesmo. Alcubo no YouTube. Você acabou de assistir um bom... Pensando! Espero que você tenha gostado. Se gostou tá ligado né? Curte aí ou então mano. Inscreva-se. É isso mesmo. Mova. Só que a pouco não tem mais. Ambra! Saúde! 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 Saúde!